Este aqui é o Hans Ricardo, falando com o breve retorno do Bruno Henrique na esquerda, como ficaria a situação do Everton Ribeiro, de outro lado lateral, de outro lateral esquerdo, que pelo visto jogará espetado lá na frente quase como ponta. Eu acho que o Bruno Henrique não vai concorrer, acho, acho, com o Everton Ribeiro, acho que ele vai disputar espaço mais à frente. Vejamos como é que ele vai organizar isso. Pode até tentar também o Bruno Henrique por ali. Como é muito difícil adivinhar ou acertar na mosca o que se passa na cabeça do técnico do Flamengo, o Paulo Souza, mas, enfim, eu imagino que vai jogar mais à frente o Bruno Henrique. São muitas opções que ele tem, claro, e isso é importante, porque durante a temporada a gente sabe que serão muitos desfalques, muitos jogadores convocados, machucados e tudo mais.